A lua vem surgindo cor de prata No alto da montanha verdejante A lira de um cantor em serenada Reclama na janela sua amante Ao som da melodia apaixonada Das cordas de um sonoro violão Confesso, celesteira, a sua amada O que dentro lhe dica o coração Oh, linda Da imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha Não precisas trabalhar Acorda, minha perna Bela namorada A lua nos convida a passear Seus raios iluminam toda a estrada Por onde nós sabemos de passar A lua está deserta A lua está deserta Oh, bem que linda Ouve bem junto a mim o som do pinho E quando a madrugada já surgida Os povos voltarão para seus lindos Oh, linda Da imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha Não precisas trabalhar Oh, linda Oh, linda Da imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha Não precisas trabalhar Obrigada